Olá Ney, tudo bem aí? Cara, vamos lá. Coloquei aqui um rastilho, hoje eu peguei um pino branco, mas ele pelo jeito é mais gordo, tá vendo que ele tá mais alto? Peguei lá na loja pra ver se serviria. E cara, as cordas ainda tão altas, acredite se quiser. Acho que óbvio não tá alto como estava, mas eu achei que não ia tá mais tão alto assim. Tá um pouco acima de dois... Deixa eu ver aqui. Eu vou te mandar uma foto pra você ver melhor. Agora, tá mais gostoso de tocar, cara, mas ainda não é exatamente o que eu queria que ficasse. O seu rastilho tava rachado, eu coloquei um outro aqui, tá? Pra fazer o teste. Então, vou dar mais uma analisada aqui, o que pode ser feito, cara? Antes de te falar que não tem mais nada a ser feito, tá? Você vê que o cavalete tá bem mais baixinho, mas ainda daria pra tirar mais alguma coisa. Tá? Então, vê aí, vê se você tem alguma ideia e vamos conversando. Abraço!